O que a senhora fez foi a festa da ginástica, e como foi, e onde foi a festa da ginástica? Ah, no estádio. O Júlio, era muito conhecido, porque nós formamos em São Paulo, o Júlio e eu, e ele convidou o professor nosso, um amigo chefeiro, ele veio assistir a essa demonstração e ele falou, vocês não vão brincar só com essa demonstração, não, vocês vão fazer uma sequência de demonstrações, cada ano você tem que fazer, vocês vão chamar a festa da ginástica, ele que batizou, uma aventura de São Paulo, o professor, ele que batizou com a festa da ginástica. Festa da ginástica. E assim nós fizemos nove festas, nove anos. Nossa! Quando chegou no nono mês, eu já estava dando aula aqui, né? No nono mês, os homens não quiseram fazer mais a sessão masculina. Ah, não vou fazer muito trabalho, mas não quiseram. Aí eu falei para minhas companheiras, porque tinha mais, tinha a Darcy, a Darcy, a Célia do doutor Janotti, eu falei, eles não querem, nós não vamos fazer, nós vamos seguir o que eles não querem, o que nós não vão querer também. E aí 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 O que é isso?